Tudo bem com você? Não é novidade nenhuma no Brasil a interferência dos militares historicamente na vida civil, na política brasileira. Através de golpes, contra golpes, nós já falamos desse canal dezenas de vezes. E todas as vezes o povo perdeu o Brasil idem. As duas últimas interferências foram o golpe de 64 que se seguiu a uma ditadura de 21 anos que tirou direitos, usurpou direitos, que roubou o país que prendeu ilegalmente, torturou, matou, sumiu com corpos. E nós estamos ainda aí para recuperar essa história. País que entrou, se você pegar a parte econômica, apesar do chamado milagre brasileiro na época da ditadura, nós saímos da ditadura com um número enorme de miseráveis, com a economia em frangalhos. O último evento, a última interferência foi agora. Agora, de 2019 a 2022. Mas Gil, não é verdade, foi o governo do Bolsonaro. Pegue os números dos militares dentro do governo do Bolsonaro. O Bolsonaro é um militar, reformado, mas é um militar. Os principais cargos, cargos importantes do governo Bolsonaro, foram entregues a oficiais das três forças. Os militares, que já recebem os seus soldos, os seus salários, alguns receberam salários absurdamente altos, inclusive fora da legislação. Bolsonaro se cercou de oficiais das três forças, principalmente do exército, para tentar se manter no poder por mais tempo. Os militares estavam à frente, à frente com o Pazuello, um general, à frente do Ministério da Saúde. Exatamente na época que a gente mais precisava de uma pessoa competente, conhecedora do SUS, conhecedora do Brasil. Foi colocado um general que não conhece de porra nenhuma. É tanto que nós perdemos mais de 704 mil, 300 e poucas pessoas com a Covid-19. Então, o governo Bolsonaro foi um governo militar. Se você pesquisar, é entre 6 e 11 mil militares que estavam dentro do governo. O governo Bolsonaro, eu repito, afirmo, foi um governo militar. Os militares são responsáveis por essa tragédia. Não são os únicos, mas os militares brasileiros das três forças, principalmente o exército, são responsáveis por essa tragédia que o Brasil passou. E não adianta vir aqui pra nós o militar dizer que não foi uma tragédia. Eu quero que você peça pro militar, pra um bolsonarista, citar uma coisa positiva desses quatro trágicos e longos anos desse governo militar do Bolsonaro. não tem nada. Principalmente do que se refere ao povo mais pobre. Ao contrário, todas as políticas públicas que estavam dando certo, comprovadamente estavam dando certo, foram desmontadas ou destruídas completamente. Os primeiros sete meses do governo Lula, do Lula 3, foram pra recompor essas políticas sociais que, repito, estavam dando certo. Então, cita, você que é trabalhador que, infelizmente, consegue, não consegue enxergar quem é o Bolsonaro e ainda segue esse cara, cita aqui nos comentários uma coisa positiva. Então, os militares não podem chegar dando entrevista destacando nada que foi realmente benéfico para o Brasil durante esses quatro trágicos e longuíssimos anos do desgoverno Bolsonaro. Então, foi um governo militar. Ele era paparicado em todos os eventos que foram feitos pelas três armas, praticamente 100% ele participou. Ele destruiu a nossa imagem lá fora, não saiu daqui, saiu poucas vezes. Destruiu nossa imagem, mas destruiu a imagem que ainda restava das três forças perante a sociedade brasileira. Jogou no esgoto, na lama, a imagem dessas três forças militares. eles estão aí tentando recuperar com pesquisas, com propaganda, tentando recuperar a imagem que foi destroçada por Bolsonaro. Mas ninguém vai esquecer que muitos militares mamaram e não mamaram pouco, não mamaram pouco. Ganharam muito dinheiro, inclusive ilegalmente, e muitos, muitos, muitos fizeram de tudo junto com as esposas, filhos, parentes, para manter o Bolsonaro à frente do governo por um tempo eterno que desse para ficar. Porque sabiam das mamatas, dos crimes, das violências cometidas contra o povo e contra o país. Eles não queriam que isso viesse à tona, porque uma derrota do Bolsonaro como aconteceu para o Lula no dia 30 de outubro do ano passado mostraria para a sociedade como está acontecendo toda a mamata, todos os crimes, toda a lama que os militares se envolveram nesse desgoverno, nesse miliciano extremista de extrema direita. Essa é uma questão importante. Agora, como eles perceberam que não tem volta, o Lula está indo avançando, avançando, fazendo um bom governo, eles estão dizendo que é para identificar quem são os golpistas, individualizar e punir. Eu quero viver para ver a punição desses oficiais de todas as três forças, todos que participaram dessas tentativas de golpe, lá em dezembro e agora em janeiro. eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, porque durante a ditadura militar não aconteceu, os criminosos estão aí, muitos já morreram, muitos estão bem velhinhos, estão aí, vivos, vivos e recebendo dinheiro público. a gente já trouxe essa matéria para mostrar isso aqui para vocês, olha a seriedade disso aqui, para você ver a mamata eterna, mamata eterna, está lá no DCM, deixa eu ver se vocês estão vendo, é bem curtinho, saiba quanto aeronáutica e marinha gastam com pensões de mortos vivos, que isso, Gilberto, deu ao que der? Não, é forças armadas mamateiras do Brasil, olha que absurdo, é bem rápido, militares da marinha e da aeronáutica que foram expulsos das forças armadas por crimes como homicídio, ocultação de cadáver, abuso sexual e estelionato, mantiveram o direito a pensão destinada a familiares em casos de morte e apenas os da força naval custam cerca de 350 mil mensais, 350 mil mensais, dinheiro público, dinheiro do povo, dinheiro do trabalhador, entregues a famílias de homicidas, caras que ocultaram o cadáver, caras que abusaram sexualmente, estelionatários, são 308 militares chamados de mortos fictos, mortos fictícios, com 493 pensionistas, de acordo com informações da agência, fiquem sabendo, especializada na lei de acesso à informação, a LAI, já segundo as forças armadas, 69 militares da marinha e 239 da aeronáutica perderam a patente e os direitos, mas seus dependentes continuam com acesso à pensão, os valores pagos aos dependentes de militares da marinha variam entre 653 reais 73 centavos e 12 mil 893 reais e 21 centavos por mês, somente a Força Naval gastou 4 milhões 463 mil 253 reais e 13 centavos no ano passado. A FAB, Força Aérea Brasileira, não divulgou os valores. Familiares de homicidas, estereonatários e até abusadores são beneficiados com recursos da União porque a lei não veda o pagamento de pensão a dependentes de militares condenados de acordo com a gravidade do crime cometido. O próprio Bolsonaro, que agora surge a possibilidade de ser expulso a Michele e vai continuar recebendo. Então, esses mamateiros que defendem o Bolsonaro até o fim estão atrás disso aqui também. O que eles querem é manter essa mamata. Não há preocupação com a soberania do país, não há preocupação com o povo brasileiro, não há preocupação com a defesa do Brasil, não há. Não há a preocupação com as fronteiras do país, a preocupação é com o bolso deles, a preocupação é com a mamata, a preocupação é em roubar o povo. Logo, logo, forças armadas que sempre interferiram para prejudicar a política brasileira e, em consequência, prejudicar o país e seu povo. É só você pegar a história, a história, principalmente do exército. se você pegar a história do exército dos últimos 150 anos, você vai enxergar isso que eu estou falando. Em quantos cita para nós os momentos que o exército, está só o exército, interferiu para melhorar a vida do povo? Por incrível que pareça, vou te dar um exemplo bem próximo da gente. Acabou de completar cinco anos. Durante o governo do usurpador Michel Temer, eles fizeram a intervenção federal no Rio de Janeiro. O Braga Neto era o interventor. O que aconteceu no Rio de Janeiro durante a intervenção federal patrocinada pelo governo do Michel Temer? O assassinato de várias pessoas pobres, de pessoas negras, de pessoas periféricas, mas também o assassinato do Anderson Gomes, que era motorista da vereadora do PSOL, Marielle Franco, que foi executada na rua. E até agora ninguém sabe quem mandou matar e por quê. Então, todas as vezes, isso é batata, todas as vezes que as Forças Armadas interferiram na vida civil, na vida da sociedade brasileira, foi para atrapalhar. E não é atrapalhar pouco, não. As consequências são profundas. E nós precisamos resolver essa questão. Não sei como o Lula vai fazer isso, não sei como a esquerda vai fazer isso, tem muitos especialistas que defendem a reestruturação, por exemplo, na formação dos militares brasileiros, para que as novas gerações tenham uma mentalidade completamente diferente desses golpistas que ainda estão lá na Guerra Fria, como a gente tem falado aqui dezenas de vezes. Comente, compartilhe, obrigado, se inscreva no canal, ajude a gente a divulgar esse espaço. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. E aí Tchau,